Numa sexta-feira santa a mãe dos anos atrás Na cidade de São Carlos publicaram nos jornais Uma moça muito rica contra o gosto dos pais Num baile que fez em casa ela trancou com Satanás Quando o baile começou regulava nove horas Chegou um moço bem vestido arrasando o pai de esmora Dando viva para o povo como vai minha senhora Quero conhecer a pesteira porque eu tô chegando agora O velho disse pra filha hoje o baile tá mudado Tamo no fim da coresma isso pode ser pecado A mocinha respondeu o senhor que é cismado Jesus Cristo está no céu e nós aqui dançar largado Nessa hora o visitante com a moça saiu dançando Tocava vai sai mazuca o cabra tava virando Com o chapéu na cabeça a moça foi incomodando O senhor dançado é isso que mamãe não tá gostando Ele foi de si pra moça minha hora já chegou Eu preciso ir-me embora que os galos já cantou Tirou o chapéu na cabeça e os dois tipos ele mostrou Parecia um touro velho daquele mais pegador O gabão soitou um bobo e sumiu numa explosão Pra aquela gente sem pé isso serviu de lição No meio da correria dois gritou em confusão E coloca a moça rica via do major Simão